Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A queda do dólar registrada nesta quinta-feira não reflete uma melhora efetiva do humor do mercado. Reflete mais ajustes de posição que estão ocorrendo a partir do anúncio de venda da moeda de dólares pelo Banco Central. Isso diminui um pouco o estresse direto no câmbio, a pressão de compra, diante da piora das expectativas. Na medida em que garante a oferta da moeda já com o compromisso de recompra, o Banco Central reduz possíveis impactos de oscilações mais fortes da cotação. Mas é bem possível que o dólar fique em um patamar mais elevado mesmo, diante das várias incertezas do cenário internacional, que afetaram as expectativas e os mercados, inclusive com o risco de uma recessão nos Estados Unidos. Isso pode parecer estranho, diante do bom ritmo de crescimento da economia americana, com pleno emprego. Mas até o recente corte dos juros pelo Federal Reserve, parecia adequado à perspectiva de uma desaceleração mais forte da economia. A guerra comercial com a China tem produzido impactos negativos não só para a economia chinesa. Na verdade, os sinais de desaceleração se espalham pela economia global. A Europa também é uma fonte de preocupação, principalmente pela variação negativa do PIB da Alemanha no segundo trimestre. As discussões em torno do Brexit já prejudicaram o desempenho também do Reino Unido. Com a separação podendo produzir ainda mais danos. Os emergentes, de modo geral, também estão com uma performance pior, o que inclui o Brasil, que ainda não superou os efeitos da recessão. Sabemos que o mercado exagera, antecipa ciclos, que podem não se confirmar. Tem muito efeito manada, que acaba produzindo exatamente o que se teme. Mas não se pode descartar um cenário externo mais adverso, que pode ser bem ruim para o Brasil, que ainda tenta promover os ajustes necessários, as reformas que podem impulsionar o crescimento. Luciana? Obrigado.